Beleza galerinha, beleza? Boa tarde, segunda-feira hoje Que é só alegria e felicidades aí Meu primeiro dia de trabalho hoje Já comecei a trabalhar, estou registrado E tem todo o procedimento de integração na empresa Demora um pouco para a gente passar por todos os setores da empresa Tecnosegurança, conhecer o pessoal do RH, conhecer o pessoal dos setores Estudos, mas já estou efetivado, já estou no esquema Agora passar na experiência, se Deus quiser E logo, logo estamos na rodagem Acredito aí que tem esse processo de integração Muita informação, sala de aula o dia inteiro Vários aprendizados, coisas novas que eu estou aprendendo E agregando o que eu já sei Aprimorando um pouco mais o que eu já sabia Aprendendo coisas novas E para mim está sendo muito bom, muito bom mesmo Estou completamente feliz, alegre Uma empresa que vai me oferecer todo o suporte que eu preciso De felicidade Então eu quero agradecer E todo mundo que torceu, está torcendo por mim E constantemente manda mensagem para mim Por essa etapa aí de volta às estradas do Brasil E vamos devagarinho se agregando a tudo aí E a gente vai logo, logo voltar aí Fazer todos esses trabalhos que a gente sempre fazendo Ajudando os outros Diferenciando um pouco, né As informações Já está muito calor aqui Nossa Ave Maria Estou com o ventilador do lado aqui e estou calor Acabei de tomar um banho Cheguei lá da empresa Estou suado E... Então, só para deixar vocês informados Que está tudo ok, tudo certinho Tudo beleza, tudo mil maravilhas Só que tem que passar por esse processo, né Não é você chega Entra hoje na empresa Amanhã você já está sentando na mesa do chefe Então eu não sou nada de especial Sou como qualquer outro motorista Tem que passar por todos os procedimentos e normas da empresa E para mim está sendo muito bom Muito bom mesmo Só que tem que repetir de novo o que eu falei Adaptar, né Tem que conhecer todo o setor Setor de logística Setor de RH Setor de machilfado Para você poder não ficar perdido dentro da empresa E esse processo leva em torno de 10, 15 dias Essa semana toda será a integração da empresa Será vários treinamentos, várias instruções E é só Então, estamos de volta Estamos na estrada E logo logo estão viajando Acredito que vá viajar por vários estados do Brasil Inclusive Acre, Pará, Rondônia Pernambuco, Recife Roraima Bahia Minas São Paulo Cubatão Rio Grande do Sul Vão rodar bastante Vão conhecer bastante gente Apertar bastante mão Fazer bastantes amigos E o pessoal vai estar acompanhando esse processo aí Quem estiver gostando do canal Se inscreva no canal Vai estar sempre Agora está meio monótono Os vídeos estão meio assim Não tem nada muito interessante Muito legal para estar mostrando Mas eu gosto de estar passando essa informação para vocês aí E estou me sentindo muito, muito bem Muito bem mesmo Porque é uma coisa que Assim Modifica, né? Porque você está se sentindo Com a coisa que você gosta de fazer E... Estou motivado Muito motivado Agradeço a todos os pessoal que Mandaram Mensagem aí para mim Torcendo para mim Estão Estão na atividade E logo logo Só tem que passar esse processo aí Que é a burocracia necessária E importante E se faz necessário Tem que passar por todos os conhecimentos As normas Isso, aquilo Porque Quanto mais conhecimento você adquire Mais segurança Você vai ter na empresa No trânsito Tudo Isso é muito importante para a gente E... São pessoas bacanas A gente Dá para ver pelo clima Dentro da própria empresa Que é Uma empresa que Muito boa Muito boa mesmo E... Logo logo Vamos estar por aí Vamos estar Conhecendo gente Passando os postos E... Só para informar vocês aí Que deu tudo certo Graças a Deus Deu tudo certo Os processos aí E aguardem É melhor já ir se acostumando Estamos na área de novo galera Dá um joinha no vídeo aí Vamos bombar esse canal aí Vamos chegar nos 200 mil aí Chegando nos 200 mil aí Para nós Fazer bastante interação Vamos fazer vídeos diferentes Modificar um pouco O canal dá uma ajeitada boa Vamos ver se agrada o pessoal Se não agrada A gente vai modificando Vai trabalhando em cima disso aí A tendência é sempre Inovar Fazer coisas um pouco Sair um pouco da monotomia Daquele Estrada Estrada Olha aqui Você tem que andar devagar Aqui tem curva Aqui sofre acidente Então isso aí Já está ficando meio que saturadão A gente vai dar um Uma incrementada nos vídeos aí E aguardem Novidade vai vindo pela frente aí Vídeos novos Coisa nova Forma diferente E 2008 Estamos aí Vamos começar aí Já esse ano Já estamos agregando aí O sistema Estou bolando muita coisa legal Para a gente Interagir Informações Dicas Ajuda E conversa Amizade Esse é o propósito do canal Meu canal Ele é diferenciado Tem um pouco de humor Tem um pouco de brincadeira Coisa séria Para não ficar na monotomia Beleza galera Dá um joinha no vídeo Clica aí No gostei Não esquece de clicar no gostei aí E se inscreva né Porque daí você vai estar recebendo ali Clica naquele sininho Para ficar recebendo Quando eu mando o vídeo Tá bom Obrigado aí Já estamos Agarrados no cipó Agora é só Deslançar Processo de integração Toda aquela burocracia Que é necessário E importante Mas Lá já nós estamos embarcando Em um bruto ainda Tá bom Um abraço aí galera Tudo de bom Vou manter vocês informados Vou fazer uns videozinhos aí Arrodeando Para deixar vocês na Na expectativa aí Mas Fica por dentro Fica ligado aí Que tem coisa boa Vindo por aí Tá bom Dá um joinha no vídeo aí Para mim vai Tchau Obrigado.